Oi gente, eu estou aqui porque o Imprensa está fazendo 10 anos e eu queria cumprimentar o Vitor, cumprimentar toda a equipe do Imprensa pelo trabalho de coragem, de extremo valor que eles fazem por uma imprensa livre, por uma imprensa que realmente informe, coisa que nos dias atuais tem um valor ainda maior do que provavelmente quando eles começaram. Vitor, parabéns, muito sucesso, um jovem promissor, incrível saber que já são 10 anos de imprensa, que você siga com muitos bons resultados nesse trabalho.